Você aí já ouviu falar sobre Doramas? Pra quem não sabe, Doramas é um nome popularmente dado a séries produzidas na Ásia, Japão, Tailândia, China e Taiwan. O nome Dorama tem origem na palavra drama, adaptação à palavra japonesa. São produções dramáticas desenvolvidas em países orientais, como todas as séries. Eles são formados por uma sequência de episódios e aqui vai uma lista de Doramas que você deve assistir. Galera, esse Dorama eu tenho certeza que você já ouviu falar, pelo menos já ouviu falar nele. Essa série do nada explodiu no mundo inteiro. O nome dessa série que eu tô falando é Houdin 6. Galera, eu não sei como, mas essa série do nada explodiu no mundo inteiro, virou uma febre. Principalmente aqui no Brasil. Do nada, eu lembro que teve uma época que só se ouvia falar em Houdin 6, Houdin 6, todo mundo comentando, virou uma febre, galera. Então, esse é um Dorama, eu acho que é o mais famoso dessa lista. Mas vamos aos outros Doramas. Vincenzo é um Dorama bem famoso também. Aí a gente tem Love Alarm, Apesar de Tudo, Amor, Ombro Amigo, Traumoke, Chocolate e Hospital Playlist. Galera, esses são os Doramas que ficaram muito famosos e a gente trouxe aqui. Mais pra frente a gente pode fazer uma parte 2, se vocês gostarem desse vídeo, é óbvio. E é isso aí, o vídeo de hoje chegou ao fim, foi curto, foi rápido, mas é isso. Se você não conhecia esses Doramas, agora você conhece e agora você já pode começar a assistir eles. Beleza? Esse foi o vídeo, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, curte nessa fanpage lá no Facebook. Se quiser seguir a gente no TikTok, no Kawaii e em outras plataformas, é só procurar arroba curioso moderno. Na verdade vai estar tudo aqui na descrição, beleza? Esse foi o vídeo, tamo junto e falou! Tchau!